Vamos falar sobre essa situação? É o assunto do momento aqui da nossa região, é um vídeo que viralizou nas redes sociais e a gente sabe hoje em dia, né, que quando cai na rede a coisa toma proporções, mas a gente quer entender o que de fato aconteceu. Este homem, motorista de aplicativo, ele teve um surdo, ele ficou muito nervoso, ele bate ali na direção, ele chega a xingar a passageira que está fazendo o vídeo, é uma jovem de 25 anos, ela saiu de casa, pegou o carro de aplicativo, tinha como destino o trabalho, né, estava com uma amiga e aí de repente tudo isso aconteceu. Mas claro, algo, né, que ela tenha dito ou que tenha feito, questionado, gerou todo esse nervosismo. Vamos entender melhor a situação? Eu estou com a jovem, com essa passageira na linha, a gente vai conversar com ela ao vivo. Eu não vou identificá-la por uma questão de segurança, mas nós temos toda a identidade, nós temos o boletim de ocorrência que foi feito, temos tudo. Mas vamos entender pelo menos um lado dessa história toda. Bom dia para você, obrigada pela participação aqui no nosso Balanço Geral amanhã. Eu gostaria que você explicasse para a gente por que esse motorista te tratou dessa forma, por que ele ficou tão nervoso. O que você fez? Você questionou para ele o caminho? Como é que foi? Por favor, explique para a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu solicitei a chamada, né, com uma parada para buscar primeiro a minha amiga na casa dela, depois passar aqui em casa e para a gente poder ir para o trabalho. No meio do caminho, a gente conversava e a gente observou que ele estava desviando a rota. Várias vezes o aplicativo revirecionou ele para a rota mais próxima e ele ignorava, ele sempre ia por outro caminho. Aí chegou um momento que eu fiquei com medo, porque ele começou a passar por um lugar onde a gente não é acostumada, porque a gente pega o Uber todos os dias para ir para o trabalho. Então eu fiquei com medo. Aí foi onde eu comecei a pensar, né, falei, para onde ele está indo, meu Deus? Aí pensei, ele deve estar indo para a unidade antiga, onde que era antigamente o meu trabalho. Então eu olhei no aplicativo, cheguei a olhar no aplicativo para ver se eu tinha colocado o local correto. Quando vi que estava o local correto, eu questionei ele, perguntei, falei, mostra para onde o senhor está indo. Aí ele falou, eu estou indo para o seu local de destino que você colocou. Aí eu fui e frisei com ele, né, falei, sim, é no Tibere, né. Aí ele é, onde está aqui no mapa. Aí eu fui falando com ele, conversando com ele, hora nenhuma tratei com falta de respeito, né. Falei, não, porque agora a gente vai chegar um pouco atrasada, porque o senhor está fazendo um caminho muito longo, que não está sendo seguido pelo GPS. Aí ele ficou calado, parou e falou, não, eu estou seguindo pelo GPS. Aí foi onde que eu tive que falar com ele novamente. E a gente falou, não, não está pelo GPS. O GPS pediu para o senhor fazer um outro caminho, que era por tal lugar. Ele ficou calado e ficou por isso mesmo. Aí eu fui, virei para a janela do carro, minha amiga virou para a janela do outro carro e seguimos viagem. Quando chegou em um certo lugar, ele começou a falar, falar de forma alta, ele não estava gritando ainda. E começou a falar um monte de coisa, que se estava atrasado o problema não era dele, que ele não tinha nada a ver com isso. E eu não estava atrasada, não é porque eu acordei atrasada, foi por causa da rota que ele pegou, muito distante, que a gente acabou atrasando. É um caminho que você faz todos os dias, né? É um caminho que eu faço todos os dias, exatamente. E quando é outro caminho, geralmente o Uber, o aplicativo já, o motorista já fala, olha, está mandando para ele para o tal caminho, pode seguir o GPS ou se eu tenho algum outro caminho. E eu sempre vou pelo GPS. E você viu que ele estava com o GPS? Tinha algum GPS ligado? Não, ele estava, estava com o GPS sim, estava bem normal. Mas ele não estava seguindo, é isso? Ele não estava seguindo, é isso. Você teve medo em algum momento ali? Porque a gravação, ele parece bem, né? Exacerbada ali, o comportamento dele, bem exacerbado. Você ficou com medo? Você teve medo? Sim, tive, porque no começo ele não estava gritando. Chegou uma parte do trajeto que ele deixou o carro apagar e foi quando ele começou a gritaria. Aí ele já olhou para trás e começou a me xingar. Aí foi onde caiu, eu caí na real, que é aquilo que estava acontecendo comigo. E eu fiquei com medo, eu não sabia se eu pedia para ele parar o carro para a gente poder descer. E eu não sei, não sabia o que fazer. Aí foi quando eu vi que ele não ia parar e foi quando eu peguei e falei, eu vou começar a filmar, porque eu preciso filmar isso. Você chegou a acionar alguém ali através de algum aplicativo de mensagem para contar o que estava acontecendo? Ou foi tudo muito rápido? Foi tudo muito rápido, eu não estava acreditando, a minha ficha ainda não tinha caído o que estava acontecendo. Aí foi quando eu comecei a filmar, na hora que eu já vi que eu já estava chegando no meu destino, que eu já estava chegando no meu trabalho. Aí foi quando ele começou a gritar, gritar e de repente começou a falar que eu estava, que eu era sem educação. Aí foi quando eu falei, poxa, eu não fui sem educação hora nenhuma. É quando eu pergunto no vídeo de que horas eu fui sem educação. E você não foi, você não foi, eu vou... Não fui. Estou te perguntando mais uma vez, porque às vezes a gente, né, tem uma atitude ali um pouco ríspida. Você, em momento algum, foi? Não, em momento algum. Má educada, ou ríspida, ou grossa com esse motorista? Não, de jeito nenhum. Mesmo porque se tratava de um senhor mais de idade. E que tipo de providência você tomou? Você já registrou o boletim de ocorrência? Você já fez a denúncia na plataforma? Sim, já, já eu fiz o boletim de ocorrência, porque na hora que chegou na porta do meu serviço, várias pessoas viram que ele estava alterado, gritando. Muita gente foi até lá onde a gente estava. Cheguei, fiz o boletim de ocorrência e já reportei para a Uber. Você acha que esse motorista tem condições de dirigir, de continuar trabalhando? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você está afastada hoje do trabalho? Você está seguindo a vida normal? Como é que você está? Foi tudo muito rápido, né? Foi ontem que aconteceu e a coisa já... Foi ontem. O assunto já explodiu. Você esperava toda essa polêmica? Não, não mesmo. Aconteceu ontem, né? Ontem foi o meu último dia de trabalho antes das minhas férias. Hoje eu estou de férias. Graças a Deus eu estou podendo descansar, mas a minha amiga não, ela está no trabalho. Ainda muito assustada, ainda tentando processar tudo o que está acontecendo. Mas o medo continua, né? Porque eu pego muito Uber, eu vou para muitos lugares, vou trabalhar de Uber sempre. E nunca tinha passado por uma situação parecida? Nunca. Nunca tinha passado. Tá certo. Hoje aconteceu comigo, foi só uma agressão verbal, psicológica, mas quem sabe, outros dias pode acontecer com outra pessoa, algo pior. O meu pensamento é esse. Se você ligou sua televisão neste momento, nós estamos conversando com a jovem que fez este vídeo. Se puder, por favor, colocar o som para que vocês ouçam. Esse motorista está bem descontrolado. Ele ficou ali. Eu não sou seu empregado. Eu não sou seu empregado. Ele está com muita raiva. Eu passo por onde eu quero. Ou então você ensina o caminho que você quer. Sabe? Lugenta. E ele xinga, né? Inclusive. Ele te xingou ali também, né? Uhum. Em todo momento. As únicas palavras que ele tinha era de xingamento. É. Uma situação bem delicada. No mínimo. No mínimo delicada. As pessoas estão aí acompanhando, né? Com a gente aqui no nosso Balanço Geral Manhã. Estão deixando seus comentários. Ó, a Cristiane disse que absurdo esse caso. De fato. É um absurdo mesmo. Nós estamos tentando contato com o motorista, né? É claro. A gente precisa ouvir o outro lado. Entender se ele está passando por algum problema emocional. Daqui a pouco ele está arrependido do que fez. Talvez seja até a oportunidade de pedir desculpa para essa motorista. Enfim, queremos saber dele, de fato, o que é que aconteceu. Se ele já tem experiência em dirigir veículos de aplicativo. O que é que houve? O que é que houve? A gente está tentando falar com ele. Mas as pessoas, ó, estão comentando. Os nossos telespectadores. Você pode também deixar a sua opinião. A Rosângela Alves disse. Tem que questionar mesmo a rota. Estamos vivendo tempos difíceis. E o GPS desses aplicativos é uma vergonha. Você pode entrar aí na nossa transmissão do YouTube. Deixar o seu recado. E a mensagem vai aparecer aqui na tela do Balanço Geral. Marisa Silva Duarte disse. Como passageiro devemos respeitar. Se ao indicarmos uma rota e motorista não atender. Deixo ele seguir o aplicativo. O importante é o respeito mútuo. Também concordo. Mas ali, né, a gente só tem uma versão dos fatos. Mas está comprovado de que, pelo menos uma parte, não cumpriu esse respeito mútuo, né? Houve xingamento. Eu fico imaginando o susto que essas meninas não devem ter passado. Mas, claro, precisamos ainda ouvir também o motorista. Eu agradeço demais a sua participação. Eu não estou identificando essa passageira por uma questão de segurança. Ela tem 25 anos. E agradeço imensamente você por ter esclarecido essa situação pra gente. E tomara que não viva nada mais parecido. Combinado?